E depois de sete horas de julgamento foi condenado a 18 anos e oito meses de prisão em regime fechado Vitor Bruno Cunha Batista. Ele é acusado de assassinar o bombeiro militar Kimair Borges Pinheiro em março do ano 2020. A sentença saiu às cinco horas da tarde desta quarta-feira. O tribunal do júri condenou Vitor Bruno Cunha Batista, de 28 anos, a 18 anos e oito meses de reclusão em regime fechado. Ele foi sentenciado pelo assassinato do bombeiro Kimair Borges Pinheiro, de 33 anos, ocorrido em março de 2020 na região central de Governador Valadares. Familiares ficaram alterados quando o condenado deixou a sala de julgamento. Triste, né? Porque, na verdade, a gente esperava que fosse uma pena maior. Dezoito anos é muito pouco para uma pessoa que foi assassinada e que vai ficar presa o resto da vida. Então, eu acho que para quem comete esse tipo de crime, tinha que ter uma prisão perpétua. Assim, quem sabe, o mundo seria melhor. Porque é muito pouco. Foi muito pouco. Kimair foi assassinado no dia 7 de março de 2020, na rua Caio Martins, no centro da cidade. O crime foi registrado por câmeras de segurança. As imagens mostram o bombeiro em frente a uma casa, mexendo no celular. De repente, o executor atravessa a rua, se aproxima do militar e atira na nuca da vítima. Segundo as investigações, uma dívida de 20 mil reais que a vítima tinha com o homem seria a motivação do crime. Em setembro do ano passado, a justiça absolveu outro homem pela coautoria do homicídio. Mas, ele foi condenado por posse ilegal de arma de fogo. A defesa, durante a sua sustentação, em momento nenhum, disse que o réu poderia ou deveria sair desse julgamento sem nenhuma pena. Apenas que os motivos que, de certa forma, ali se alinhavavam nos autos, não eram condizentes com uma pena tão elevada como a que foi imposta. De forma que não podemos falar, nesse primeiro momento, de nenhuma injustiça que foi cometida. Até porque o réu teve um julgamento justo, foi ali segurado todos os direitos de defesa, todas as prerrogativas. Então, de forma nenhuma, podemos falar de injustiça nesse julgamento. A justiça foi feita, o acusado, como o Ministério Público pretendia, foi condenado com as duas qualificadoras. O conselho de sentença reconheceu a motivação torpe do delito, que estava evidente nos autos. E o emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido, como eu disse no julgamento. Quando eu assisti as cenas do crime, não me veio outra palavra à cabeça, senão a palavra covardia. Foi isso que aconteceu. Então, como ele foi condenado nos termos da pronúncia, o Ministério Público entende que foi feito de justiça. O condenado foi colocado dentro da ambulância da Polícia Penal e seguiu para o sistema penitenciário.